Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Sessões dos dias 24 e 25 de maio de 2017. Carina, tivemos uma semana típica, né? Além das sessões que normalmente ocorrem às quartas e quintas da tarde, nós tivemos uma sessão na quarta-feira pela manhã e audiência pública quinta e sexta-feira. Mais puxado, né? É, exatamente. Principalmente no plenário, né, William? Quarta-feira pela manhã, os ministros se debruçaram sobre assuntos que variavam entre direito tributário e também pagamentos por meio de precatórios envolvendo dívidas públicas. Na quarta-feira à tarde, o tema foi eminentemente direito tributário. Três recursos extraordinários tiveram o início do julgamento, mas um pedido de suspensão por vista do ministro Marco Aurélio acabou adiando a conclusão desses três recursos extraordinários que discutiam basicamente uma forma de tributação diferenciada para instituições financeiras. Em dois casos, em dois recursos extraordinários, dois bancos questionavam essa tributação diferenciada e a maior em relação a outras empresas e alegavam uma violação no princípio da isonomia e o princípio da capacidade contributiva. Não obstante nesses dois recursos extraordinários já tenha uma maioria de votos já colhidos no plenário do Supremo Tribunal Federal, o resultado foi suspenso aguardando o voto vista do ministro Marco Aurélio. E na quinta-feira foi concluído um julgamento que desde 2014 já havia sido iniciado e definitivamente na quinta os ministros acabaram decidindo que prevalece a norma de direito internacional ratificada pelo Brasil, a Convenção de Varsóvia, sucedida pela Convenção de Montreal, quando o assunto é extravio de bagagens e viagens internacionais e também o prazo prescricional para a propositura de ação de responsabilidade civil em casos de atraso de voo. A decisão girava em torno de uma antinomia de normas entre a Convenção, o tratado internacional firmado pelo Brasil e o Código de Defesa do Consumidor que davam tratamentos a essa relação de consumo de formas diferentes, tanto em relação ao prazo prescricional, Código de Defesa do Consumidor prevendo um prazo de 5 anos e a norma de direito internacional um prazo de 2 e também em relação aos danos materiais, apenas a Convenção prevê essa possibilidade. No plenário, depois da ministra Rosa Weber ter pedido vista, em 2014 o processo voltou ao plenário voltou ao plenário na quinta-feira e acabou sendo decidido pela prevalência da norma de direito internacional por ser uma norma especial que deveria prevalecer sobre a norma geral que é o Código de Defesa do Consumidor. Além de tudo isso, outras discussões envolvendo também o direito de, na verdade, a discussão que chegou até o Supremo na quinta-feira foi sobre qual seria a justiça competente para discutir, processar e julgar uma eventual abusividade no direito de greve de empregados públicos. E aí a discussão girava em torno de greve feita por guardas municipais, se era possível ou não a justiça do trabalho ser a competente para julgar diante de uma jurisprudência recentemente firmada no Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de quaisquer polícias, polícia civil, polícia militar e inclusive as guardas municipais no que isso acabou ficando decidido na quinta-feira de fazer o direito de greve, negaram provimento a esse recurso extraordinário. Então, uma semana com trabalhos árduos no plenário, quarta manhã, quarta tarde, quinta-feira e também na segunda turma com audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes em que se discute a constitucionalidade de um dispositivo que teria sido inserido na lei de execuções penais que possibilita em todo o território nacional a colheita de material genético de pessoas já condenadas por crimes violentos e crimes hediondos para formar um banco de dados que poderia, de uma certa forma, auxiliar na investigação de possíveis crimes e até como mesmo dito por alguns participantes da audiência pública, não só serve para incriminar mas também para inocentar pessoas aqui no Brasil. A audiência pública, diante da relevância do tema, foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes e vários especialistas sobre o tema, inclusive um representante que faz a guarda o responsável pela coleta desse banco de dados do FBI nos Estados Unidos esteve no Brasil e participou trazendo bastante informações técnicas que devem auxiliar os ministros no julgamento desse recurso extraordinário que em breve, quando o ministro Gilmar Mendes já estiver com o seu voto preparado pede pauta para incluir nas sessões plenárias do Supremo. Pois é, os ministros do STF decidiram em sessão extraordinária, na manhã da quarta-feira que a cobrança da taxa de incêndio é inconstitucional O plenário também analisou recursos extraordinários entre eles, um processo que trata da aplicação do regime de precatórios em relação à condenação da fazenda pública No recurso, a União questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que entendeu como válida a execução provisória de sentenças contra a fazenda pública mesmo antes de uma decisão definitiva do processo A União recorrente no processo alegava risco de violação do princípio da legalidade e falta de previsão em leis sobre a execução provisória Ao analisar o recurso, o relator ministro Edson Fachin negou o pedido Esse entendimento tem consonância conchonal e afirmando já em conclusão, senhora presidente que não se encontra parâmetro conchonal legal que obste a pretensão de executar provisoriamente a sentença condenatória de obrigação de fazer relativa implantação de pensão de militar mesmo antes do trânsito em julgado dos embargos de Vedouro e o posto pela fazenda pública O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator Ele entendeu que o pagamento de precatórios antes de um julgamento definitivo é permitido em certos casos e isso evita demora na execução O regime de precatório tem alguns propósitos Primeiro, permitir que o poder público tenha uma programação orçamentária Segundo, assegurar o respeito a uma fila igualdade entre as pessoas E terceiro, é a imperabilidade dos bens públicos Nada disso está em questão aqui Por unanimidade, os ministros negaram recurso Como o Supremo reconheceu a repercussão geral nesse processo a decisão é válida para outros 362 processos semelhantes que aguardavam julgamento em outras instâncias Outro recurso extraordinário julgado pelos ministros do STF tratava de uma taxa cobrada no município de São Paulo desde 1978 referente à cobertura de gastos com combate a incêndios O caso chegou ao Supremo depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a cobrança é inconstitucional No processo, o governo do estado alegou que essa era uma competência dele O plenário do Supremo já havia iniciado o julgamento O relator, ministro Marco Aurélio, havia votado por negar o recurso Outros quatro ministros já haviam votado Três acompanharam o relator Um deles divergiu Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli Ele votou com a divergência do ministro Luiz Fux Por maioria de votos, o plenário entendeu que a cobrança é inconstitucional Podem os municípios prestar serviço que, ao fim e ao cabo, colabore com a defesa civil Como é o caso do serviço de assistência, combate e extinção de incêndios É fora de dúvida, a meu ver, que o município tem todo o interesse em combater o incêndio Ou outro sinistro que coloque em risco os bens ou interesses que ele tem A responsabilidade pela tutela Proteção, preservação, impedimento da destruição, etc Tal qual o meio ambiente artificial No qual se enquadram os prédios E na tarde da quarta-feira, os ministros começaram a analisar a constitucionalidade E tributação diferenciada para bancos Os ministros estão analisando conjuntamente dois processos sobre o tema Um deles é um recurso em que um banco questiona a validade de uma norma Que aumentou de 3% para 4% a alíquota da COFINS a ser paga pelos bancos O artigo 18, ao determinar a discriminação em relação à COFINS No que toca às instituições financeiras Apesar de a primeira vista estar de acordo com o parágrafo 9 do artigo 195 Não está de acordo com o princípio da igualdade No artigo 152 da Constituição E se esses princípios devem ser, se esses artigos devem ser aplicados em conjunto Há problema de inconstitucionalidade Para a União, o aumento da alíquota não ofende a Constituição Não ofende a Constituição Federal de 1998 A previsão de alíquota diferenciada da COFINS para as instituições financeiras e equiparáveis Então são essas as considerações pelas quais a Fazenda Nacional Pede o desprovimento do recurso extraordinário da contribuinte O relator, ministro Dias Toffoli, também defende A constitucionalidade da alíquota diferenciada A imposição de alíquotas diferenciadas deve ser sopesada não apenas com a função fiscal da exação Mas também com suas finalidades extrafiscais constitucionalmente amparadas Nesse sentido é possível que o legislador deixe de exigir essa maior colaboração Visando ponderadamente a outros preceitos constitucionais Como por exemplo, equalizar as desigualdades sociais Sobre o assunto, vídeo de ação direta, 1276 Tribunal Pleno, relatora ministra Ellen Grace Nem se diga que a mera existência de alguma instituição financeira Ou de pessoa jurídica legalmente que parava com faturamento ou receita Relativamente inferior a de instituição congênere ou de eventual época adversa Porque passa o setor ou relativamente inferior a de instituição congênere Ou de eventual época adversa porque passa determinado setor ou setor financeiro Por si só macula a validade do dispositivo questionado Isso porque a sua feição genérica é abstrata Revela-se compatível com os princípios da isonomia e da capacidade contributiva De mais a mais, não pode o Poder Judiciário A pretexto de conceder tratamento em conformidade com o princípio da capacidade contributiva Excluir determinada pessoa jurídica por razões meramente individuais No âmbito de aplicação da alíquota majorada da COFINS Prevista no dispositivo impugnado Sob pena de se conceder privilégios odiosos Cito a tese que lá foi fixada E ante o exposto, senhora presidente Eu estou votando no sentido do não provimento do recurso extraordinário E deixo a tese para depois O outro recurso discute se é constitucional A incidência de 2,5% Sobre a contribuição previdenciária de 20% Incidente sobre a folha de salários de bancos Para o relator, ministro Ricardo Lewandowski A cobrança é legal Em face do princípio da solidariedade Basicamente da capacidade contributiva, da equidade Antes mesmo do advento da emenda constitucional 20 de 1998 Que introduziu o parágrafo 9º do artigo 195 do texto constitucional Já existia a possibilidade de o Estado exigir aportes diferenciados para a seguridade social Levando em consideração a maior ou menor capacidade de participação dos contribuintes Na manutenção do sistema Em outras palavras, já em momento anterior à promulgação da citada emenda Se colocava em prática o conceito de diversidade da base de financiamento da seguridade pública Tendo como fundamento a ideia de equidade com base, é claro Com base, é claro, no onipresente princípio da solidariedade Aliás, historicamente, o Estado brasileiro jamais hesitou em adotar medidas tributárias Uma das mais diversas para fazer frente aos custos da seguridade social Dentre elas, a previsão de tributação diferenciada para segmentos econômicos determinados Com destaque para as empresas que utilizavam mão de obra intensiva Até o momento, o cara processo conta com nove votos favoráveis As cobranças diferenciadas para os bancos Entendo também que não houve ferimento ao princípio da isonomia tributária Capacidade contributiva dentro dos seus critérios de proporcionalidade e progressividade E como salientou também o ministro Lewandowski Nenhuma arbitrariedade na escolha que foi feita pelo legislador Dessa forma, sigo os relatores negando o provimento a ambos os recursos Juntarei uma declaração de voto que tenho deduzida por escrito Todos os argumentos que aqui estão contidos Contidos estão nos votos que acabaram de ser proferidos O ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski Acompanho, portanto, integralmente ambos os relatores Penso que tanto a questão do faturamento Quanto a questão específica relativa à quantidade de mão de obra Legitimam esse tratamento diferenciado Evidentemente dentro de limites de razoabilidade O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio E pelo menos em um dos dois processos que estão na bancada Em apreciação, nós temos essa matéria suscitada Refiro-me ao recurso extraordinário 653089 Vou me permitir, presidente, pedir vista dos dois processos No próximo bloco, vamos conferir os principais momentos Da sessão plenária da quinta-feira Logo depois do intervalo Só um instante Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da semana Entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal Antes de entrarmos na sessão da quinta-feira, Karina E das audiências públicas também Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os REs Onde o ministro Marco Aurélio pediu vista E que se discutia um aumento na tributação para os bancos Era isso? Era isso mesmo, William Dois recursos extraordinários foram julgados em conjunto Embora com relatorias diferentes E um deles discutia-se o aumento de 3% para 4% do COFINS Em razão de uma legislação aplicável às instituições financeiras E aqui no caso, o recorrente era o banco mercantil Que questionava essa tributação diferenciada E a maior para os bancos Em detrimento de outras empresas Alegando principalmente a violação do princípio da isonomia E da capacidade contributiva Esse princípio da capacidade contributiva É aquele que no jargão popular E nos bancos da faculdade A gente diz assim Quem pode mais, paga mais Quem pode menos, paga menos E foi nessa esteira Não com essas palavras Mas com esse espírito Que o ministro Dias Toffoli Relator desse recurso extraordinário Acabou votando na sessão da quarta-feira Para entender que essa tributação diferenciada Não viola, hipótese alguma, a Constituição Federal E vem sim ao encontro do princípio da capacidade contributiva Já que os bancos Essas instituições financeiras Têm um faturamento vultoso Muito maior a justificar essa tributação diferenciada Do que as demais empresas Então é dar-se um tratamento diferenciado Para situações diferenciadas E no outro recurso extraordinário E esse não foi finalizado Em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio O outro recurso extraordinário Falava também de uma tributação diferenciada dos bancos Mas estava sob a relatoria Está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski O que se questionava nesse outro recurso extraordinário Seria uma contribuição adicional de 2,5% Sobre a contribuição previdenciária Incidente na folha de pagamento dos bancos E que alegava-se também a violação do princípio da isonomia E o princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição O ministro Ricardo Lewandowski nesse caso Acabou entendendo que é constitucional Essa contribuição adicional de 2,5% Para as instituições financeiras Trazendo como fundamento um precedente da Suprema Corte Uma jurisprudência, um recurso extraordinário Que já teria sido julgado o ano passado Em 2016, em março de 2016 Em que se discutia exatamente essa constitucionalidade E ele disse, já há precedente do tribunal Essa contribuição é constitucional Aplica-se à jurisprudência da Corte Mas nesses dois casos Em que se fala dessa tributação diferenciada Das instituições financeiras Envolvendo aqui nesses dois R.E.S. Dois bancos especificamente Teve o julgamento suspenso Em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio Vamos aguardar o retorno no plenário do Supremo Tribunal Federal E na sessão da quinta-feira O plenário do Supremo Tribunal Federal Decidiu que nos processos envolvendo Extravio de bagagem E atrasos em voos internacionais Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor Os ministros analisaram conjuntamente dois recursos Um deles tratava de indenização por extravio de bagagem E o outro por atraso em voo internacional Esse julgamento havia começado em 2014 E foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber Ela acompanhou os relatores Ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso Entendendo que deve prevalecer O disposto no artigo 178 da Constituição Que estabelece que nos voos com rotas estrangeiras Deve ser seguido O que dispõe os acordos internacionais Confirmados pelo Brasil Deve ser dada prevalência A concretização do comando de observância Das convenções de Varsóvia e de Montreal Parece-me, aliás, que com quantos referidos tratados Não versem sobre direitos humanos A eles o poder constituinte conferiu Excepcional status supralegal Ao erigir no texto magno Regra segundo a qual as leis internas Devem observar os acordos internacionais Sobre transporte aéreo, aquático e terrestre Firmados pela República Federativa do Brasil A maioria dos ministros seguiu o mesmo entendimento A aplicação das regras decorrentes do artigo 178 Quanto ao prazo prescricional E pela prevalência do teor Das normas das convenções internacionais Na matéria sobre o Código de Defesa do Consumidor Leva em consideração tanto o artigo 5º Quanto ao artigo 178 da Constituição E vou fazer a sua juntada Mas as razões apresentadas já foram aqui Devidamente explanadas e com muita profundidade Apenas os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello Votaram em sentido contrário As empresas de transporte aéreo internacional Realizam atividades que se qualificam Tipicamente como atividades de prestação de serviços Em ordem a permitir que se reconheça Nesse domínio a existência de uma relação jurídica de consumo O que se tem na espécie? Uma relação de consumo Uma relação de consumo a envolver A empresa aérea As empresas aéreas Já que são dois processos E duas empresas E passageiros Relação de consumo Que é regida No Brasil Pelo código do consumidor A partir de agora O passageiro a princípio Só poderá pedir indenização Por danos materiais E o prazo para se propor a ação É de dois anos Ainda durante a sessão Os ministros decidiram Que os estados Devem pagar A contribuição previdenciária Incidente sobre a remuneração de políticos Mesmo que eles não sejam Vinculados ao regime de previdência O estado não está querendo recolher a sua parte Em relação aos agentes políticos Os 20% Realmente o recolhimento em folha da remuneração Não está em discussão O que está em discussão aqui é a parte Do pagamento do estado E eu estou negando provimento ao estado E propondo a tese Negando provimento ao recurso do estado E propondo a tese De que incide contribuição previdenciária Sobre os rendimentos pagos aos exercentes De mandato eletivo Decorrentes Da prestação de serviços à União A estados e ao Distrito Federal Ou a municípios Após o advento da lei 10.887 de 2004 Desde que não vinculados A regime próprio de previdência Esta semana também foi marcada Por mais uma audiência pública No Supremo Tribunal Federal Que discutiu aspectos técnicos Da coleta de DNA de criminosos O ministro Gilmar Mendes E a presidente do ASTEP A ministra Carmen Lúcia Realizaram a abertura do evento Da manhã da quinta-feira A abertura foi feita pela ministra Carmen Lúcia Que falou sobre a importância Do Supremo Tribunal Federal Abrir as portas Para o conhecimento de especialistas Que podem ajudar Futuros julgamentos A abertura a estas oitivas De especialistas Faz com que assim a sociedade Toda possa ser ouvida E que nós possamos também Ter com os dados Que nos sejam apresentados Melhores condições De um julgamento Mais profundo E principalmente mais coerente Com o que se tem de mais avançado Na bioética No direito E especialmente na matéria Aqui versada E que é objeto Deste recurso A ser submetido ao plenário A audiência foi presidida Pelo ministro Gilmar Mendes Que é relator Do recurso extraordinário Que questiona A decisão Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Que aplicou O dispositivo Da lei 12.654 Que obriga A coleta de DNA Para investigação De crimes graves E hediondos A medida É questionada Por violar O princípio constitucional Da não autoincriminação Ao reconhecer A repercussão geral Desta questão O tribunal se dispôs A ponderar Esses direitos Verificando se a decisão Do legislador É proporcional Para cumprir Essa missão O tribunal precisa De informações Que não estão Fundamentalmente Nos livros de direito Por isso Foi convocada Essa audiência pública O subprocurador Geral da república Odin Brandão Pediu que os técnicos Presentes Discutissem também Os casos de reincidência Resolve melhor um caso Quem conhece melhor os fatos E temos aqui Fatos legislativos Bastante complexos E tenho certeza Que em razão disso Sairei daqui Com muito mais conhecimento Do que entrei O primeiro a falar Foi o responsável Pelo banco de dados Dos Estados Unidos Douglas Harris Perito criminal Do FBI Que falou Sobre a criação Dos bancos Procedimentos E das leis Que permitiram Que a coleta Do DNA Em todos os 50 estados americanos E como o banco Tem sido eficaz Nas investigações Dos crimes São 12 milhões 753 mil 664 perfis Nós temos quase 3 milhões De perfis De presos Mais de 770 mil Perfis forenses A ativista americana Debbie Smith Que foi vítima De estupro E representa Vítimas de assédio sexual Falou sobre Como a identificação E prisão De um criminoso Ajuda na superação De traumas Em julho De 2000 De 1995 Recebemos A resposta De que revelamos O nome Do meu Estuprador Eu recebi Essa resposta Eu era A quarta pessoa A receber Essa resposta E ele foi Preso Mas o tormento Finalmente acabou A audiência foi realizada Em dois dias Com continuidade Dos trabalhos Ainda na última Sexta-feira Com os dados Coletados Nos depoimentos Os ministros Vão julgar O recurso Extraordinário No plenário Do Supremo Tribunal Federal Mas isso em data Ainda ser marcada E o Plenárias Fica por aqui A gente se encontra Nesse programa Na próxima semana Tá Karina? No próximo final de semana Com o Plenárias E durante a semana No direto do Plenário Ao vivo Eu e Carlos Eduardo Cunha Eu volto na segunda-feira Às 18h30 Com o Jornal da Justiça Segunda edição Muito obrigado Pela sua audiência Até lá